E aí, galera! Belezinha? Galerinha, hoje o vídeo é rapidinho, porque vocês já viram bastante vídeos... Bastantes vídeos... Acho que é bastantes vídeos, né? Mas o bastante concorda com o nome ou o pronome a que se refere? Bastantes problemas! Eu não sabia... Vocês já viram muitos vídeos... Vocês já viram muitos vídeos sobre a Vulcan, essa M132. Então, eu acabei comprando uma pra mim. Eu peguei uma lá atrás em vendas e quando eu fui abrir a caixa, eu descobri que você tem que montar ela. Todos os reviews que eu fiz dela até agora, eu peguei ela montada já. E ela vem tudo desmontada, o mangueirinha, os conectores, tudo. Aí eu pensei... Bom, já que eu já fiz o review dela e ela vem desmontada, eu vou mostrar pra vocês como montar a Vulcan assim que você adquire, né? Assim que você compra ela, dá uma olhada como é. Não é a coisa mais simples do mundo, não. É isso aqui que vem na caixa, ó. Manualzinho, beleza? E ela aqui dentro. Então, ó. Isso aqui vem separado, que é o mais fácil de montar, que é só o carry handle dela, digamos assim, né? Então, por onde você segura essa alça aqui. 1h46 da manhã. E aqui na caixa dela nós temos a Vulcan C, que é esse pedação aqui. Ela vem assim, ó. O gatilho, né? O cabo e o gatilho dela estão aqui, ó. Jóia? E aí o que acontece? Vem mais esse monte de parafusinho e algumas chaves pra você montar. Então, tudo o que você precisa está dentro da caixa. Podem ficar tranquilos. E eu vou ensinar vocês a colocar todos esses conectores aqui nos seus respectivos lugares. Após prender o preto com o preto, vermelho com o vermelho, tenta empurrar este... Esta cinta transparente aqui, pra fechar o contato. Aqui, ó. Pra você isolar esses fiozinhos. Jóia? Você faz com um por vez. E aí as mangueirinhas é só colocar aqui, ó. A transparente no branquinho e a pretinha no pretinho. É super fácil. É só encaixar aqui, ó. Quando você clica ela, ela já fica firme. Ó. E ela não solta mais nem a pau. Se você precisar tirar a mangueirinha, você aperta isso aqui pra baixo, né? Esse anelzinho pra baixo, ó. Ele solta a mangueirinha pra você. Beleza? Apertou pra baixo. Vou apertar pra baixo isso aqui também. Ó. Sai facinho. Então, encaixou aqui. Travou. E encaixou esse aqui. Ó. Travou também. Então, ficou bem firme. Uma é o gás. E a outra é o retorno do ar. Aí, agora, galera, o esquema é você ir ajeitando esses fiozinhos pra isso aqui ficar aqui bonitinho. Aí, na hora de colocar, galera, dá uma olhadinha nesses três fiozinhos aqui, que aqui tem um sextavadinho, tá vendo? Pra encaixar ali certinho, pra não morder o fio. Aí, vocês vão perceber que tem quatro parafusos pequenos e quatro grandes. Vocês vão usar os quatro pequenos pra colocar aqui. E aí, é só parafusar com a chavinha que vem. Galera, é legal você colocar um parafuso na diagonal do outro primeiro, porque aí fica mais fácil você colocar os outros dois parafusos. E aí, você dá o aperto final com a chave em L aqui, ó. Só não estrucida muito o parafuso, porque essas peças são de plástico, beleza? Então, não precisa de um torque muito, muito forte. Dá uma só aquela apertadinha pra ficar firme. Como são quatro parafusos, isso aqui vai ficar bem firme mesmo. Beleza, galerinha, o gatilho tá colocado. Olha como fica firme, você consegue segurar ela pelo gatilho, né? Fica bem firme mesmo. Colocou os quatro parafusos aqui. Tá pronta a para em condições de... E agora só falta a alça de segurar aqui. A alça é super fácil de colocar, é só você deslizar ela no parafusinho, tá vendo? Ele tem como se fosse um trilho. Você vai perceber aqui, ó, não sei se a luz dá pra ver, mas parece um trilho aqui, ó. Tá vendo esse trilhozinho? Ele desliza. Aqui, ó, a posição dela é essa, jóia? Aí você encaixa ela aqui desse lado e desse. Como se fosse dar uma abridinha no plástico. Ele é maleável, então você vai abrir ele até ele encaixar nesse trilho. Ó, encaixou aqui no trilho. Você vai deslizar ela pra trás. Como se fosse um slide. Jóia, ó, já encaixei aqui no trilho. Vou deslizar ela pra trás. Ó, deslizei pra trás. Já encaixou. E aí é só colocar os parafusos correspondentes. Tanto desse lado, quanto desse lado. Esses quatro parafusos aqui são os parafusos maiores. Beleza? Prontinho, aí o aperto final vem aqui com a chave de lado. Colocou ela aqui, ó. Dá mais um torquezinho. Não precisa apertar muito, porque ela fica bem firme nesse trilho. E esse parafuso é só pra dar aquela firmeza mesmo, pra isso aqui não sair daqui de jeito nenhum. Aí é só colocar a bateria e o gás aqui. E ela tem um sistema muito legal. Tá vendo essa mangueirinha, galera? Que passa daqui do cilindro de gás para o gatilho praticamente. Esse sistema aqui, galera, você pode desconectar ele aqui do cilindro de gás. Que é esta mangueirinha simples aqui, ó. E ligar ela no HPA. Que é aquele sistema parecido com o Paintball. Você pode usar um cilindro externo pra economizar gás e pra ter gás, tipo, quase infinito. Tirar e colocar essa mangueirinha é super fácil. É só apertar este anelzinho aqui preto. Quando você aperta ele, a mangueirinha fica super fácil de soltar, ó. Ela solta e a hora que você encaixa ela, ela prende sozinha e não solta de jeito nenhum se você não apertar este anelzinho aqui. Beleza? É só você assistir o vídeo da Vulcan lá em Barcelona. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o vídeo certinho. E no final desse vídeo também mostra o vídeo da Vulcan pra vocês verem o review completo dela. Ela atirando, ela dando os disparos com o gás e tudo mais. Tem ao vivo lá na Trai Vendas também a Vulcan. Então já tem muito Vulcan no meu canal. Eu só queria mostrar essa situação pra vocês de como montar ela bem bonitinha a hora que ela chega. Porque a hora que eu tirei ela da caixa, eu falei Nossa, tem um monte de fio e mangueirinha pra colocar. Eu achei legal deixar essa instrução no vídeo pra vocês. Beleza? Obrigado por ter visto o vídeo. Não esqueça de se inscrever aí no canal. Deixa seu joinha se você gostou do vídeo. E bons tiros pra vocês. E bons tiros pra vocês.